Ligar uma cama. Chegou ele, é o dono, é o dono. Chegou. A dica do homem, ou do cachorro, né? É, do homem. Vamos ver o que o Dicão traz pra gente. E ele tem trazido ótimas opções. Tá 100%, o Dicão tá 100%. Mais de 3,5 gols no jogo do Botafogo com Cruzeiro 1,90. Tem que sair mais um gol no jogo. Basicamente é mais um gol. E lá nós temos, deixa eu olhar. Qual o tempo? Eu tava procurando isso também. Quanto temos de jogo? Você não enxerga? Eu não enxergo. 10 também não. Não, o senhor não enxerga, tem a mínima coisa. 10 minutos mais acréscimos. Ó, é importante lembrar que esse QR Code, Bruno, só pra esclarecer. Se a gente apontar, já vai direto lá pra nossa comunidade, que tem uma gama de opções pra apostas, pra... Pra galera se divertir junto ali, né? Já tô fazendo isso agora, gente. Amarradão, é isso. Agora, eu vou te falar um negócio. Botafogo com menos um... Isso, isso que faz a diferença. Botafogo com menos um em campo, perdendo o jogo... Então. Ficou boa essa 1,90 aí, não ficou? Não, é maravilhoso, mas assim... É, temos 10 minutos mais acréscimos. Mas eu acho que a leitura nessa aposta... Acho ousado. 1,95 já aumentou, porque conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando. Segundo a cada minuto de jogo, porque tem menos coisas que acontecer. Eu, assim, é... Dicão tem muita moral, né? Ele tem laço. Ele tem. Ele tem laço. Tem muita moral. Ó, mesmo que não fosse acontecer, agora eu tô confiando no gol do 3x1 aí nesse jogo, só por causa do Dicão. Não é?